Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, olha aí a nossa flor da nossa laranja sanguínea uma técnica de como fazer o seu pé de laranja florescer vou afastar um pouco mais para você ver esse pé que eu tenho aqui no pomar tem 3 anos, nunca deu uma laranja, nunca floriu e eu resolvi aplicar essa técnica nesse pé, ok? veja aqui, eu ranquei o anel de aproximadamente aqui, ele já está querendo cicatrizar está descendo aqui deixa eu focar, certo? está vendo? está descendo e vai encontrar casca com casca, olha lá, está descendo é o mesmo anel de alporquia, mas bem menor esse anel tem uns 5 milímetros, metade de 1 centímetro, ok? eu fiz alguns enxertos em volta, mas molhou pode ver que em volta do tronco todinho está aí ó, o anelamento interrompi a seiva desse lado para o outro então a seiva se concentra daqui para cima e a seiva concentrada, olha aí que maravilha ok? é uma técnica muito fácil você rompe o anel da casca do tronco em volta 5 milímetros, menos de 1 centímetro certo? olha aí ó e um pé de laranja que nunca produziu vai entrar em produção agora eu espero que outros galhos venham a florir entendeu? que quando inicia as primeiras flores vai saindo em todos os galhos e é isso aí esse é um pé de laranja sanguínea tem 3 a 4 anos desde que eu iniciei o pomar nunca produziu então eu resolvi aplicar essa nova técnica nele certo pessoal? então veja que maravilha após essa técnica olha aí ó vai entrar em produção aqui vai sair a nossa laranja sanguínea é a laranja vermelha e rapidamente vou mostrar aqui para vocês ó após uma poda o nosso pé de pocã também ó no vaso produzindo ó várias florezinhas olha aí ó com várias flores ó todos os galhos estão floridos olha lá que maravilha mesma coisa a nossa manga nossa manga tome em breve vou mostrar para vocês aí ó vários galhos floridos a nossa pocã e a nossa manga entrando em produção certo pessoal? bom pessoal continua acompanhando o nosso canal que vai ser o único canal no youtube que vocês vão ver três tipos de manga no mesmo pé até o final do ano ó esse pé esse galho aqui ó é manga espada esse galho mais grosso aqui olha o enxerto é manga carlotinha e já tem manga carlotinha no pé de manga tome olha que maravilha tudo isso que vocês estão vendo aí ó é manga carlotinha aqui vai dar a manga que é carlotinha é uma verdinha conhecida em minas como manga uba uba carlotinha no pé de manga tome olha o galho descendo esse galho aqui manga carlotinha o galho da frente esse aqui enxertado manga espada e o pé grande essa mangueira enorme é manga tome então o único canal do youtube que vocês vão ver três tipos de manga no mesmo pé então a todos muito obrigado até o próximo vídeo se Deus quiser ó garoando mas estou aí gravando um vídeo para vocês certo? fiquem todos com Deus e aí e aí